Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Conselho Nacional de Imigração prorrogou o prazo para visto de haitianos no Brasil. A repórter Luana Karen tem ao vivo mais informações para a gente. Olá Luana, boa noite. Olá Roberto, boa noite. Boa noite a todos. O prazo para conseguir o visto permanente de haitianos no Brasil foi prorrogado até maio deste ano. Segundo o Conselho Nacional de Imigração, a decisão foi tomada por conta das dificuldades para fazer a solicitação do registro. Dos quase 44 mil haitianos em processo de regularização aqui no Brasil, 31.223 concluíram o registro permanente, o que representa mais de 71% do total. Em 2015 foi publicada uma resolução para permitir a concessão do visto permanente aos haitianos aqui no Brasil. Já em outubro do ano passado, uma outra resolução autorizou a concessão de visto humanitário para os haitianos. Há então hoje no Brasil cerca de 77 mil haitianos com visto humanitário, concedido por conta da piora nas condições de vida no Haiti, depois do terremoto de 2010, que deixou cerca de 300 mil pessoas mortas. Roberto. Está certo, Luana. Obrigado pelas informações. E os empregadores têm até o dia 17 de março para declarar a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. Os dados são importantes para a criação de novas políticas públicas no setor e também para garantir direitos dos empregados, como, por exemplo, o recebimento do abono salarial. Há dois anos, este empresário iniciou um empreendimento no ramo de produtos naturais e suplementos esportivos. Hoje já são 12 lojas no Distrito Federal que empregam cerca de 200 pessoas. Para ele, os compromissos fiscais e tributários são prioridades, como a declaração da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, que é importante tanto para a empresa quanto para os funcionários. Nós enviamos essa informação na época certa. E o grande interesse é que os trabalhadores que têm direito a esses abonos, eles possam retirar esse benefício. A RAIS viabiliza a percepção do benefício do abono salarial. Aquele trabalhador que não está registrado na RAIS, embora possa ter direito ao abono, mas ele não consegue sacar esse abono. É através da RAIS que a Caixa Econômica seleciona quais trabalhadores têm direito a receber o abono salarial. A RAIS é a fonte de informação mais completa sobre empregadores e trabalhadores formais no Brasil. Nela constam dados como o número de empresas, em que municípios estão localizadas, o ramo de atividade e a quantidade de empregados. E o Ministério do Trabalho já começou a receber as declarações da RAIS 2016. O prazo termina em 17 de março. Quem não fizer a declaração ou fornecer informações incorretas, poderá pagar multas, que variam entre R$ 425 até cerca de R$ 42 mil. São obrigados a declarar a RAIS todas as empresas que possuem CNPJ, tanto as empresas que possuem empregados, como as empresas que não possuem nenhum empregado. Além disso, declaram a RAIS também os microempreendedores individuais, que são chamados MEIs. Nesse caso, os MEIs que possuem até um empregado, são obrigados a declarar a RAIS. A declaração deve ser feita somente via internet. E para esclarecer dúvidas, o Ministério do Trabalho lançou o manual da RAIS, que está disponível na internet e reúne informações sobre quem deve declarar, a forma correta de realizar a declaração e os prazos. É isso mesmo. Mais informações você encontra na internet em www.rais.gov.br Os municípios que querem participar do programa Criança Feliz têm até o dia 10 de fevereiro para aderir à iniciativa. Nesta segunda-feira, teve início a primeira reunião dos comitês gestores. A ideia é definir ações integradas para o programa. É o primeiro encontro de gestores do programa Criança Feliz. E reúne até a próxima quarta-feira integrantes de 26 estados e do Distrito Federal. A embaixadora do programa, Marcela Temer, participou da abertura e reforçou seu apoio ao projeto. Esse encontro, sem dúvida, permitirá o compartilhamento de informações para que possamos estruturar o Criança Feliz em cada unidade da federação. Ajudarei a divulgar a importância do que vocês irão construir para que a sociedade conheça e possa contribuir com esse projeto. O Criança Feliz vai beneficiar 4 milhões de crianças de 0 a 3 anos. O foco são os beneficiários do Bolsa Família e do benefício da prestação continuada. A ideia é ampliar o atendimento nas creches com visitas em casa às crianças toda semana. Nós vamos sair de uma situação em que toda a estrutura do Ministério, toda a área de assistência social fazia 3 milhões e meio, 4 milhões de visitas por ano. Para só nessa área das famílias, das crianças pequenas, a gente fazer 4 milhões, quando o programa estiver no auge, 4 milhões de visitas por semana. Vai ter uma escala que nunca foi tentada no Brasil, de acompanhamento das famílias mais pobres e das crianças das famílias mais pobres. Eu acredito que vai ter um impacto muito positivo no desenvolvimento de milhões de brasileiros. Para os gestores que participam do encontro em Brasília, o Criança Feliz vai trazer melhorias para as ações já desenvolvidas. O Criança Feliz vem ao estado do Rio Grande do Sul para complementar aquilo que já é feito há 13 anos. Fomentar que essa política pública cresça, se desenvolva mais, amplie o número de atendimentos. O PIN hoje atende famílias não necessariamente com Bolsa Família, mas famílias com perfil Bolsa. Então, fomentar para que mais famílias realmente com esse perfil que o Criança Feliz está trazendo possa ser inserida no programa de visita domiciliar. Mais de mil municípios já aderiram ao programa e o prazo para participar termina em 10 de fevereiro. Nós já temos 1.047 municípios que já fizeram o seu termo de aceite, assim como todos os estados fizeram o termo de aceite. Está havendo, eu queria reforçar, uma grande adesão e uma grande expectativa e, vamos dizer, um grande compromisso que nós temos que atuar com a primeiríssima infância. Esse ano nós vamos começar, é o começo, nós temos um orçamento inicial aí na faixa de 400 milhões de reais. Nós pretendemos chegar, para chegar aos 4 milhões de crianças, nós vamos chegar a um orçamento aí de 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 600, vai ser o orçamento que nós vamos ter anual, depois para manter o programa, para andar. É isso, nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com novas informações ou às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. A. Legenda Adriana Zanotto